E aí, galera do áudio, sonoplasta de igreja, povo da sonorização, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson Douglas, eu sou fotógrafo, palestrante, especialista em organização de casamento e estudante de áudio, entre outras coisas que quem assistiu os meus vídeos anteriores já sabe. Olha só, antes de eu começar a falar sobre o assunto de hoje, eu quero pedir para vocês não esquecerem de curtirem, deixarem o seu like lá, deixarem o seu comentário, se tiver alguma dúvida, coloca lá, se gostaram também, coloca lá, compartilha esse vídeo para outras pessoas e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para você receber as notificações, tá bom? Isso é muito legal, ajuda muito a gente a compartilhar mais informações aí para todos, ok? Agora, sobre o que eu quero falar hoje? Olha só, os dois vídeos anteriores que eu fiz sobre a liturgia, um deles foi eu ensinando a fazer a montagem ali da liturgia, né? E o segundo foi eu exportando esse vídeo do meu computador e importando para o computador da igreja. Então, esses dois vídeos já estão lá. Agora, resolvi fazer um terceiro, que é exatamente ensinando como você pegar o link do YouTube e mandando, de uma música qualquer, do Prova e Verde, do Informativo, seja como for, e mandando isso aí, colocando, adicionando isso na liturgia do Louvor JA, tá bom? É isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos embora logo para a tela rapidinho, ver isso aí, que esse vídeo vai ser rapidinho, ok? Vamos lá. Pronto. Nós já estamos aqui na tela do meu computador, com o navegador aberto, ok? E a gente tem aqui já um link de uma música da Gabriela Rocha, Me Atraiu. Então, se eu já tenho esse link aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, clicar dentro aqui dessa aba do navegador, vou selecionar, vou dar um Ctrl C, ou vou clicar com o botão direito, mandar copiar, tá ok? E agora eu venho para a tela do Louvor Jovem, ou melhor, Louvor JA, ok? Já estamos na tela aqui do Louvor JA, e para onde que eu vou? Eu vou aqui, olha só, adicionar item, bem aqui na sua extrema superior esquerda, tá bom? E aí você vai clicar essa cruzinha, essa cruzinha azulzinha que você está vendo aí, você vai clicar nela. Se você já sabe montar a liturgia, você vai saber fazer todo esse processo aqui muito facilmente, e aí agora você vai clicar aqui em adicionar item, né? O tipo de item, e aí você vem aqui em site, que é o último, ok? Quando você clica em site, ele já vai abrir aqui, ó, deixar para você aqui prontinho, um espaço para você salvar, ou melhor, para você colar essa URL, ok? Então tá lá, você vai colar, dá um Ctrl V, pronto, já colei aquele link do YouTube aqui, aqui, agora eu vou colocar, no meu caso aqui, eu vou colocar o nome da busca, né? É me atraiu Gabriela Rocha, ok? Eu vou mudar a corzinha aqui, eu sempre gosto, estou adicionando numa liturgia que já estava aqui feita, né? E pronto, olha só que interessante, olha só o que acontece aqui. Se eu clicar em testar link, ele vai abrir para mim o navegador, já direitinho, né? Lá direto no meu retorno, ou então na minha projeção principal, só que ele não abre em tela cheia, né? Esse aqui é o teste de link, para você ver se o link está funcionando, para na hora não dar nada errado. Vamos clicar para vocês verem como é que é? Olha aí, ó, tá vendo? Então já abriu aqui, inclusive aqui mostrou a propaganda, né? Se você não tem aí o YouTube Premium, você corre esse risco, né? De repente acontecer daí uma propaganda. É porque eu acho que o vídeo estava bem no comecinho, eu deixei ele bem no comecinho, e aí às vezes não aparece isso. Deixa eu tentar pular essa propaganda aqui, vamos lá, pronto. Então você já sabe como é que aparece, né? Então vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar essa tela aqui aberta, mas ele vai abrir uma nova tela para mim, eu vou deixar aberta aqui só para não ter que fechar e correr o risco de aparecer uma nova propaganda. Então eu vou voltar lá de novo e abrir o louvor JA, ok? Pronto, agora a gente pode adicionar, né? Já está tudo bonitinho aqui, eu vou adicionar. Ok, pronto. Ele já veio aqui para baixo. Olha só, já está aqui direitinho, ó, me atraiu Gabriela Rocha. Agora eu vou clicar nesse link e você vai ver que ele já vai abrir em tela cheia, né? E aí vai direto lá para onde você mandar, tá? Para onde você mandar ele vai. E assim, você pode fazer isso com o que você quiser. Aprenderam direitinho? Espero que tenham aprendido. Agora olha só, compartilhem com outras informações. Um grande abraço para vocês e é isso aí. Tchau.